Tem dias que eu fico pensando na vida, sei lá, sei lá A vida é uma grande ilusão, sei lá, sei lá Só sei que ele está com a razão Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, ao Vocabulário Nietzscheano e dessa vez, como vocês viram aí, a gente vai falar sobre Socratismo. Essa é uma palavra que engloba muito mais do que a pessoa do Sócrates mais do que o Sócrates representou e também é uma maneira de ser introduzida a outro conceito do Nietzsche chamado de Platonismo Na verdade, Socratismo e Platonismo estão bem relacionados Esse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente dos outros Eu organizei aqui o nosso roteiro em três partes porque são os três grandes momentos em que o Nietzsche vai falar sobre o Sócrates e o que o Sócrates significou para a filosofia e principalmente para a moral e para a cultura Esses livros são, primeiro, o Nascimento da Tragédia que é onde ele fala bastante sobre a relação do Sócrates com a morte da tragédia e com o nascimento de um pensamento racional o que ele vai chamar de otimismo, né, racional e também a relação dele com o Dionisíaco, Apolíneo, a relação dele com os tragediógrafos O segundo momento a gente vai falar sobre o Crepúsculo dos Ídolos que é onde ele também debruça sobre a problemática do Sócrates principalmente em dois momentos onde ele vai falar sobre os quatro erros da razão eu acho, se não me engano, tem um vídeo aqui no canal especificamente sobre isso se tiver eu vou deixar nos cards e também uma sessão especificamente dedicada a esse antagonista nietzschiano chamado Sócrates que é o problema de Sócrates e, por último, a gente vai conversar rapidamente sobre um aforismo do Gaia Ciência onde o Nietzsche meio que critica o Sócrates ali no seu último suspiro Vamos lá? O livro Nascimento da Tragédia é onde Nietzsche lança um olhar, assim, mais crítico e mais profundo sobre Sócrates e é onde ele trabalha exatamente a ideia do Socratismo, por primeiro Nesse livro, o Nietzsche destaca como o Sócrates e o pensamento dele influenciaram de forma profunda e nociva a evolução da cultura ocidental Através de, assim, várias lentes, Nietzsche explora a relação complexa entre Sócrates, como eu falei a tragédia grega e as mudanças que o Socratismo introduziu no cenário cultural e começando ali pela morte de uma arte trágica, tá? Então, agora, como é que Sócrates influenciou na morte da tragédia? Nietzsche argumenta que a ascensão do Socratismo teve um papel determinante na morte da tragédia grega clássica porque, na influência do Sócrates, ali o tragediógrafo Eurípedes ele transformou a tragédia ao deslocar o foco do mito pro cotidiano A substituição do coro pelo personagem junto com a mudança da musicalidade que era do coro para uma espécie de diálogo minou a conexão vital entre os impulsos apolíneos e odionisíacos que anteriormente caracterizavam a tragédia e a tragicidade genuína acabou cedendo lugar a uma racionalização que reduziu a força expressiva da arte trágica Então, resumindo aqui, pegando a história do teatro grego se a gente for pegar do Hésculo, do Sófocles ali ainda resistia esse fundo trágico da existência no texto, na música, nos personagens, na peça O que acontecia é que Eurípedes veio depois e meio que cotidianizou a tragédia e isso tem, para o Nietzsche, influência do Sócrates Ele vai dizer que aquilo que era música nos trágicos antigos ali no Eurípedes passou a ser diálogo, entendimento principalmente por algumas coisas que o Eurípedes colocou na tragédia como, por exemplo, um aumento de um prólogo para explicar o que viria a seguir, porque para o Sócrates só era interessante aquilo que a gente entendesse e a tragédia muitas vezes tem esse fundo do não entendido aquilo que é o oculto Então também ele substitui, como eu falei, o coro pelo personagem e o mito ali na tragédia pelo histórias do cotidiano Antes falava-se de deuses e simideuses Agora fala de pessoas comuns vivendo suas vidas dramáticas menos trágicas, né? Mais dramáticas E também outras coisas, como por exemplo a introdução do Deus Ex Machina no final da peça que, no fim das contas deixava a história toda mais redondinha mais palatável Já vou dizer para vocês, quando eu fizer a letra T que é a próxima, a gente vai falar melhor sobre tragédia que isso foi só um aperitivo Aqui também, no nascimento da tragédia o Nietzsche enfatiza o otimismo teórico de Sócrates que acreditava na capacidade da razão de curar as aflições da existência Sócrates valorizava o conhecimento como uma virtude que permitiria a compreensão e a resolução dos problemas humanos Através ali da ironia socrática Sócrates demonstrava que a busca do ser humano pelo conhecimento Só ela era a verdadeira virtude e a fonte de sabedoria Quer dizer, a vida só tinha sentido se buscasse a verdade Essa abordagem racionalista, embora sim estimulante para o intelecto também contribuiu para a supressão dos instintos, das emoções e desencadeou o quê? Uma transformação cultural que valorizou a razão e desvalorizou os desejos, as pulsões, os instintos, a parte artística Bom, falando de arte, vamos então agora analisar a coisa do Dionísio e do Apolíneo, tá? Também tem vídeo aqui no canal Nietzsche ressalta a visão de Sócrates sobre o belo que inicialmente se alinhava ao princípio Apolíneo representando ordem, medida, harmonia e acabou desprezando o próprio apolinismo O que isso significa? Sócrates defendia que somente o que era racional e consciente podia ser considerado belo e bom Essa perspectiva hostil à expressão dionisíaca trágica, do fundo da música, do inconsciente dos instintos, da vida pulsante levou ao afastamento da essência trágica e à valorização excessiva da razão sobre a intuição, sobre as pulsões e levou consigo também todo o aspecto apolíneo que restava ali, que vinha da arte A arte, particularmente, a tragédia, ela foi relegada ela dando então lugar a uma lógica abstrata a uma dissolução da vitalidade criativa em nome de uma exaltação da razão e é isso que gera ou abre portas para a moralidade para o cristianismo ou para a ponte para isso que é o platonismo O socratismo, como Nietzsche falava desempenhou um papel importante na abertura para a moralidade ocidental porque é ele que criou um ambiente propício para o desenvolvimento de uma ideia de valor que é pregada pelo cristianismo A ética de Sócrates, que procurava corrigir a existência humana antecipou algumas das características morais presentes no cristianismo a busca pela verdade, pelo bem, pelo justo a busca por uma moralização dos valores que acabou resultando em quê? no afastamento da vitalidade trágica e numa abordagem assim mais controlada mais controladora da vida e aí o socratismo, nessa hostilidade a arte e a preferência pela lógica acabou contribuindo para a ascensão de um estado e de uma cultura essa força que limita os individuais em detrimento de uma criatividade de uma busca pelos desejos, como eu falei bom, agora, Crepúsculo dos Ídolos lembrando que lá no site, filosofais.com.br tem um curso inteirinho sobre esse livro aqui se você quiser estudar comigo o livro bom, aqui o Nietzsche faz uma crítica contundente a Sócrates como parte de uma análise mais ampla sobre as influências culturais que acabaram modelando e moldando a filosofia ocidental aqui, além das seções que eu já falei os grandes quatro erros e também o problema de Sócrates existe também uma reverberação do socratismo na seção chamada como o mundo verdadeiro tornou-se uma fábula ali onde Nietzsche critica a influência socrática no desenvolvimento da filosofia e da cultura ocidental aqui então vamos lá nas principais críticas que Nietzsche faz a Sócrates nessa obra, tá? vamos passar rapidamente sobre elas como eu falei, tem um curso aprofundando, tá? primeiro, o método socrático Nietzsche critica esse método argumentando que ele reduziu a complexidade do mundo a conceitos simplificados e até fórmulas ele vê a abordagem socrática como uma simplificação excessiva da realidade que negligencia a riqueza, a profundidade da experiência concreta em favor de simples abstrações segunda crítica é a ênfase na razão e na negligência dos sentidos isso aqui também aparece no nascimento da tragédia, né? Nietzsche critica Sócrates porque ele dá a primazia então à razão como eu já falei e nega os sentidos ele vê essa ênfase excessiva na razão como uma negação do mundo sensível e instintivo levando a uma visão de mundo que não leva em consideração o ser humano como um todo, né? a complexidade da nossa vida separando o ser humano em partes como se uma delas fosse mais importante que as outras terceira crítica é a ideia de ressentimento e moralidade inclusive ressentimento, vídeo no canal Nietzsche argumenta que Sócrates promoveu uma moralidade baseada no ressentimento e na negação dos instintos naturais ele vê a influência de Sócrates como um fator que contribuiu para a ascensão de uma moralidade do ressentimento em oposição, assim, de um perspectivismo mais afirmativo que ama mais a vida, sabe? é uma espécie de otimismo mas ao mesmo tempo que nega a existência é como se ele dissesse a vida só tem sentido quando ela é entendida, inteligivelmente isso é virtuoso mas ao mesmo tempo ele não busca entender a vida como um todo percebe? É só um pedaço dela e por isso ele vê a abordagem de Sócrates como uma tentativa de não só de separar, mas de subjulgar os impulsos naturais aos intelectuais e moldar essa vida a partir de princípios ditos racionais, tá? então agora vamos para outra crítica que é o favorecimento do intelecto Nietzsche critica Sócrates porque ele promove uma cultura ele abre espaço na cultura para favorecer o intelecto só tem valor aquilo que é conhecimento aquilo que é compreendido aquilo que é claramente organizado, né? dentro de uma espécie de sabedoria universal ele acredita que Sócrates contribuiu para a formação de uma visão de mundo intelectualizada que só cabe pessoas intelectualizadas e desligada, né? daquilo que é essencial no ser humano ou dos sentidos mais básicos do ser humano então agora vamos ao aforismo 340 aqui do H.E. Ciência chamado de Sócrates moribundo aqui nesse aforismo da H.E. Ciência Nietzsche vai apresentar uma interpretação assim mais crítica, mais provocativa da atitude de Sócrates diante da morte especialmente no momento em que Sócrates Sócrates proferiu aquelas últimas palavras dele sobre dever um galo a Asclepio a gente vai analisar as principais críticas e argumentos que Nietzsche faz a partir dessa atitude de Sócrates aqui antes de morrer a primeira delas o Sócrates, o Sócrates não o Nietzsche começa o texto falando da coragem da sabedoria de Sócrates ele não nega isso, tá? ele admira o Sócrates na coragem dele na sabedoria dele e também nas ações e nas palavras ele tinha acabado de enfrentar um julgamento ele pra Nietzsche tem ações ele tem palavras até firmes o Nietzsche destaca as habilidades do Sócrates inclusive de fazer os jovens mais arrogantes até tremerem e soluçarem diante das indagações dele essa admiração ela não é dispensada por Nietzsche o Sócrates tem aqui o seu reconhecimento mas ele também é um monstro enamorado e aliciador o Nietzsche vai chamar o Sócrates de zombeteiro e enamorado monstro aliciador ateniense ele vai enfatizar a habilidade de Sócrates de seduzir e de atrair os outros com a retórica com o questionamento, com a lábia, né? essas características de Sócrates como monstro enamorado pode ser interpretada como um reconhecimento por parte do Nietzsche dessa influência dessa influência dessa capacidade de influenciar os jovens apesar de ser feio que inclusive eu esqueci de falar com vocês lá no Crepúsculo o Nietzsche chama o Sócrates de feio mas a beleza dele é essa beleza do encanto de enredar as pessoas daí a próxima crítica é a admiração do Nietzsche em relação ao Sócrates pelo silêncio ele até elogia Sócrates para dizer que o Sócrates até ficou muito tempo em silêncio, né? sugerindo que se ele tivesse ficado até mais tempo em silêncio ele poderia ter atingido um patamar assim mais elevado de espiritualidade de sabedoria se ele tivesse permanecido na dele mas acontece que o Sócrates falou isso não tinha um problema ele falou e falou uma coisa que entregou quem ele era ali no fundo das contas se ele tivesse ficado em silêncio abraçado à morte abraçado no sentido da vida como tragédia, né? essa coisa do amor fati inclusive tem vídeo aqui no canal ele seria visto com outros olhos mas no fim das contas o Sócrates falou o seguinte ó Críton, devo um galo a Asclepio meio irônico e simbólico, né? essa interpretação a gente vai ter que precisar ir além ali da literalidade das palavras, tá? pra Nietzsche Sócrates estava quando falando isso expressando de forma velada e com um toque de ironia o verdadeiro sentimento em relação à vida e à condição humana meio que aquilo que ele tinha escondido ele deixou escapar antes de morrer vamos lá entender então quem que é Asclepio, o que que é galo, né? vamos lá Asclepio também é conhecido como Esculápio isso na mitologia romana, tá? mas nas ambas mitologias grega e romana ele era o deus da medicina e da cura os templos do deus Asclepio eram lugares de peregrinação para aquelas pessoas que buscavam alívio, conforto nas doenças e até cura nas aflições Asclepio era geralmente representado com um bastão entrelaçado com uma serpente vocês sabem muito bem se tornou aí um símbolo associado à medicina até os dias de hoje quanto à figura do galo, né? então o galo de Asclepio é importante a gente considerar o contexto ali da época, tá? religioso dos gregos lá na Grécia Antiga o galo ele era frequentemente associado a Asclepio, ao deus da medicina eles acreditavam que o canto do galo era considerado um sinal de esperança e de renovação e representava assim então uma luz de cura que era trazido para iluminar e retirar as pessoas das trevas da doença é por isso que os gregos costumavam oferecer galos a Asclepio como oferendas de gratidão pela cura das doenças então quando Nietzsche fala ali, né? que Sócrates está entregando o ouro no fim das contas é porque ele está usando essa figura simbólica do galo como uma maneira de transmitir a sua visão sobre o pessimismo e sobre a negação da vida que ele enxergava ali na filosofia de Sócrates para Nietzsche quando Sócrates diz que deve um galo para Asclepio Sócrates está sugerindo que a morte é uma forma de cura que a vida é que é uma doença e que a morte é uma espécie de libertação dessa doença, quer dizer morrendo eu estou curado então curado eu devo um galo Asclepio então Nietzsche interpreta isso para subverter aquela imagem positiva otimista e de virtude que o Sócrates traz e agora ele apresenta nesse aforismo um Sócrates assim mais pessimista mais sombrio e para isso Nietzsche pega as últimas palavras de Sócrates dizendo que elas escondem ou elas dizem mais do que querem dizer ela é uma espécie de expressão cifrada do verdadeiro sentimento de Sócrates em relação à vida e à morte elas refletem a visão niilista até pessimista de Sócrates que não tinha sido revelada em outros momentos por isso então a próxima característica é um Sócrates assim como um pessimista mesmo Nietzsche questiona a visão tradicional de Sócrates como um homem de virtude de otimismo e argumenta que por mais que ele segurou ali o personagem no final da vida ele entregou isso a vida era uma doença e por isso ele estava o que? se vingando é uma vingança de Sócrates naquelas palavras quando ele fala que a vida é uma doença ele está revelando seu pessimismo em relação à vida mas está dizendo muito bem por isso então eu vou te abandonar a vida e vou agora para a cura então eu me vingo né de quem está ficando para trás aqui e me mandou para a morte porque no fim das contas estão me mandando para a cura da existência humana bom no final do aforismo ali o Nietzsche vai falar que a gente também precisa superar os gregos né é necessário superar por quê? porque existe nos gregos essa insinuação de uma mentalidade socrática que ficou né de que a vida ela é amarga ela precisa ser superada ela precisa ser negada né ela não deve ser aceita passivamente e aí o Nietzsche está dizendo que não a partir da atitude de Sócrates a gente tem que superar isso há beleza na vida há potência na vida há muita coisa que a vida pode oferecer a gente só não pode esquecer de que a vida ela não condiciona os nossos desejos né porque ao mesmo tempo que o Sócrates ele está doente da vida mas é a vida que ele oferece é que adoece entendeu? esse tipo de vida que ele oferece é que adoece a gente aqui também fica aberta a porta para a gente falar de platonismo eu vou talvez dedicar um vídeo exclusivo para isso em outro momento mas está muito claro que a partir do momento em que a vida se torna doença e o que está para além dela equivale está aí aberta a porta para o platonismo para o cristianismo para uma cultura né que valoriza o não agora o não aqui e para todos os outros tipos de negação da vida de niilismo agora a gente vai aprofundar um pouco melhor no Socratismo a partir dos textos então vamos ao texto uma chave para o caráter de Sócrates se nos oferece naquele maravilhoso fenômeno que é designado como o daimon de Sócrates em situações especiais quando sua descomunal inteligência começava a vacilar conseguia ele um firme apoio graças a uma voz divina que se manifestava em tais momentos essa voz quando vem sempre dissuade a sabedoria instintiva mostra-se nessa natureza tão inteiramente anormal apenas para contrapor-se aqui e ali ao conhecer consciente obstando-o enquanto em todas as pessoas produtivas o instinto é justamente a força afirmativa criativa e a consciência se conduz de maneira crítica e dissuadora em Sócrates é o instinto que se converte em crítico a consciência em criador uma verdadeira monstruosidade de perda-efecto aqui a gente percebe que o Nietzsche está chamando o Sócrates praticamente de um homem invertido porque nele aquilo que deveria funcionar como criativo como impulsionador que é justamente o instinto se transforma em alguma coisa que vai travar que vai prender e a consciência que nas pessoas comumente se apresenta como aquilo que trava no Sócrates é aquilo que impulsiona ele é esse homem monstruoso justamente porque o daimon dele que é essa consciência que é essa voz que dissuade ao invés de ser a voz do instinto é a voz da razão é a voz da necessidade otimista de entender e de criticar é o instinto que se converte em crítico uma consciência que se torna mais poderosa nesse caso então do que o próprio instinto quando a necessidade de fazer da razão um tirano como fez Sócrates não deve ser pequeno perigo de que uma outra coisa se faça de tirano a racionalidade foi então percebida como salvadora nem Sócrates nem seus doentes estavam livres para serem bem ou não racionais isso era de rigor obrigatório era seu último recurso o fanatismo com que toda a reflexão grega se lança a racionalidade mostra uma situação de emergência estavam em perigo tinham uma única escolha sucumbir ou ser absurdamente racionais o moralismo dos filósofos gregos a partir de Platão é determinado patologicamente assim também a sua estima da dialética razão é igual a virtude que é igual a felicidade significa tão só é preciso imitar Sócrates instaurar permanentemente contra os desejos obscuros uma luz diurna a luz diurna da razão é preciso ser prudente claro límpido a qualquer preço toda concessão aos instintos ao inconsciente leva para baixo o texto apresenta para a gente aqui então a figura do Sócrates inclusive também espelhada em Platão de que ele era uma espécie de exemplo a ser seguido a vida do Sócrates ela deixa um legado o legado da razão a razão que salva a gente dos instintos a razão que se torna então uma tirana para nos salvar do perigo de viver no mundo em que os instintos nos vão arrastar para lugares em que a gente não vai ser feliz por que que a gente não vai ser feliz seguindo os instintos porque existe uma fórmula a fórmula de que a razão é que é virtuosa e que a virtude é que leva a felicidade tudo que está fora disso não significa então um caminho bom um caminho também do bem nesse caso é a luz diurna da razão que vai nos guiar e para isso a gente precisa fazer um sacrifício porque é um sacrifício que vai nos salvar como eu disse o sacrifício que vai nos tirar do perigo é o instinto é o desejo é a vida não racional a vida fora desse moralismo que vai nos arrastar para a não felicidade e como todos nós queremos e precisamos ser felizes só existe um caminho o caminho da razão Dionísio já havia sido afugentado do palco trágico e o fora através de um poder demoníaco que falava pela boca de Eurípides também Eurípides foi em certo sentido apenas máscara a divindade que falava por sua boca não era Dionísio tampouco Apolo porém um demônio de recentíssimo nascimento chamado Sócrates aqui eu trouxe essa citação só para vocês entenderem que Nietzsche coloca na figura de Sócrates também a responsabilidade por ter matado a tragédia a tragédia morre sim através das obras de Eurípides que como eu já citei aqui começam a racionalizar o drama quer dizer a tragédia começa a se transformar em drama mas isso não é em nome de nenhuma outra divindade quer dizer nem Apolo tem responsabilidade disso então o que está por trás dessas máscaras de Eurípides e até de Apolo que parece querer uma clareza mas nesse caso ainda é uma figura artística quem está por trás é o racionalismo é o otimismo socrático muito bem muito obrigado por me acompanhar até aqui espero que você tenha gostado do conteúdo não se esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal deixar aqui seu comentário compartilhar o nosso conteúdo se tornar membro daqui da nossa família filosofares aqui no final como sempre deixo dois outros vídeos para complementar esse conteúdo não se esqueça de conferir porque lá você vai complementar o seu conhecimento muito obrigado por me acompanhar até aqui a gente se vê numa próxima tchau 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 tchau